Coordenador de Advocacia Fontil, Ivo da Costa, colimou-lhe a sua lamentação, e foi em cima da família vítima Renato Sanzas e o edifício fontil que colhe ter essa semana. O Parlamento Nacional, Comissão B, o que ele já fez a falha de existência psíquica? Se ele já fez, mostrou duas funções para a segurança interna. Se ele já fez, ele já fez um conflito de interesse, mostrou-lhe a sua competência. A psíquica apoderou tudo. Mas ainda tem a fontilha russa para o Parlamento Nacional, Procuradoria Geral da República, não mostra o Ministério Relevante, ele lê o Ministério da Justiça, a todos eles já fez isso. Além de não, Luciana de Arauzo, Matében Renato, Vera de Arauzo, não é bem boa a tete, parte da família que levanta a casa e resolve a sua família. Não é bem boa a trânsito, não é bem boa a trânsito, mas não é bem boa a trânsito. Isso é ruim. Mas não é bem boa a gente, mas a gente vai precisar de uma pessoa, se carrega, e a fuga, mas a gente vai precisar de uma entrega, e a trânsito. Então, a gente vai precisar de uma pessoa para a gente conhecer o cliente. E a parte do Código de Processo Penal, atos IDA, o aluno de Sinhad, número IDA, não é uma competência para o PISIC, onde aplica o termo identidade de residência para o suspeito. A gente vai libertar, nem cede. A gente vai libertar, significa que a gente vai detenção. Relaciona o caso da lei, conforme a norma precessual, a gente vai fazer um delito. O acontecimento acontece por 5 horas de sede, e depois, 12 horas de 10 minutos, a gente vai apresentar a gente vai repetir. Então, a gente vai sair da minha casa, e a gente vai fazer o Ministério Público, a me solicitar o mandato de detenção conforme norma precessual. Vítima, Reynato Vieira, reta um acidente e alor um ronocentolo fulam, mais ou menos do que o Lima, madrugada, o Enjira, alau, real exercício e a estrada para o Tecolo Hum. Evidência, nessa careta, assegura a ONU e o Ministério Público. Na Plano Severo, Jaimundo Santos, GMN.